E está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos ao sarau do Conto Surreal! Então estica a mangueira do seu jardim, abre vários buraquinhos, liga a água para construir seu arco-íris particular, e depois, senta que lá vem história! E o conto de hoje é O Broto, escrito por Bárbara Celina, a mulher que vende roupas que já foram vendidas! Acalma sua alma! Você já se perguntou se esse vento que te revira hoje e quase te quebra pode ser o que te fará melhor amanhã? Ei, você está vivendo de passado! Parece que tudo era mais fácil! Como entender no que tenderá a olhar pelo futuro ser o seu melhor momento? Hoje, você está precisando usar todas as suas forças, e lutar contra o vento dói, gera desconforto e descontentamento! Ei, mas por que esse medo? Quando o vento acalmar, lembra quem você é! Não existe o nada, e o todo te fez! Você conseguiu romper a primeira barreira, e enfim, chegou à superfície! Suas raízes são o seu apoio, tudo o que lhe juntou, te fortificou. Mas foi em uma grande águia que lhe pousara, Para fazer de morada, que quis dividir o amor. Ei, já lhe vejo sorrir? Mesmo perdida, em meio ao todo sempre existirá um sentido. Sentimento? O amor. Ele foi feito para se multiplicar. Multiplicou. Não deveria, mas dizem que não será fácil. E não está sendo. A todo momento, precisamos ser lembrados que sacrifícios são feitos. Entreguei-me, sacrifiquei-me, estou em crescimento. A ventania está de volta, onde, quando, quem sou, volta e meia me perco e tento me encontrar. Me encontrei. Te encontrei. Ei, você reconhece o sentido? Estou vendo, mas não consigo acreditar. A mar me permitiu frutificar. E agora que o vento passou, aproveito o sol. O sol, ele irradia em meu broto. Como é lindo. Sereno. Em paz com a suave brisa. Ah não, lá vem o vento. Coitado do broto. Não sabe de nada do que está acontecendo. Murchou. Murchou. Ei, pratique o acalento. Você é a morada, é o alimento. Estamos de novo em paz. O broto está bem. E assim, eu também. Porque quando de um broto você tem outro, você lembra que as palmadas com as palmas das mãos ritmadas no bumbum imitam o som do coração. E esse sempre será o som da calma. Ainda hoje, acalma sua alma. Ter um broto é o seu maior tesouro. E esse foi o conto de hoje. Que na verdade, era um poema. Se você escreve contos, poemas, crônicas, poesias ou histórias, manda para o sarau pelo e-mail saralsurreal.com E quando for à praia, cuidado com a beirada do mundo. Porque se você cair dela, nem os terraplanistas sabem o que vai acontecer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.